Está gravando? Está. Eu acho que está. Eu acho que está. Bom trabalho. Na hora de editar fica maneiríssimo. Não sei como está o meu e o meu. Estou aqui para ir ao meu e o meu e-mail. Sim. A CIDADE NO BRASIL POROS – Música Educando-semos. Que a CIDADE NO BRASIL Amém.